Então, a nossa realidade está sendo criada o tempo inteiro de acordo com a frequência que emitimos. O que é a frequência? É a soma de todos os meus corpos. É a soma daquilo que eu penso, vejo, falo, agradeço, reclamo. Entenderam? É como se fosse assim. O meu pensamento é positivo. Show. Mas eu passo o dia inteiro reclamando, julgando. Passo o dia inteiro focado em notícias negativas. Qual é a tua frequência? É a soma disso. Eu posso te garantir que você não é positivo, não. Você é uma pessoa negativa. E você acha que é positivo. Então, esse campo é o nosso campo eletromagnético, que ele tem mais ou menos uns 3 metros. Quando você aumenta a tua frequência, ele aumenta e pode chegar a mais de 20 metros, porque você vibra numa frequência mais elevada. Quanto mais densa a tua frequência... O que é densa a frequência? Quanto mais negativo você for, mais densidade, mais difícil fica a vida. Então, quanto menor a tua frequência, esse campo pode ter apenas 30 centímetros. Significa que se eu estou num processo, que vocês vão ver, de depressão, de raiva, de ódio, de escassez, de pobreza. E isso me irrita a ponto de eu passar o dia inteiro num processo de muita angústia. Talvez o meu campo tenha apenas 30 centímetros. O que significa que se a ajuda tiver no vizinho ao lado, não chega. Porque o teu campo não consegue magnetizar com que soluções possam ser acessadas para você sair daquele local. Entendeu? Em compensação, quando você tem uma frequência alta, você está lá na plateia como convidadinho e poucos meses depois você está aqui no palco. Porque a tua frequência chegou até aqui a ponto de você ser notado. Entenderam? Você compreender que todas as tuas emoções, todos os teus sentimentos, os teus pensamentos, as tuas palavras, os teus julgamentos, as tuas reclamações, teu pensamento negativo, aquilo que você ouve, de repente você acordou muito positivo e aí você resolve escutar uma música de corno, aquelas que diz, me abandonou, me feriu, me traiu, e você fica lá cantando, um dia eu fui traída e ele me abandonou e não sei o quê. E aí começa a contabilizar os teus desejos no universo. Talvez você resolva assistir um filme de terror, talvez alguma coisa antes de dormir, afinal de contas quer descontrair. E aí eu tenho uma informação para falar para vocês que o universo não sabe o que é música, muito menos o que é um filme de terror, mas ele está apenas contabilizando como você se sente ouvindo, vendo, todas essas coisas. Fez sentido? Com tudo isso nós vamos ter esse ciclo de observação, atração inconsciente. Por quê? Por que as coisas ruins acontecem? Por que eu fui traído? Por que eu perdi esse negócio? Venha me dizer que eu desejei agora isso, Elaine. Sim, desejou. Nada pode acontecer na tua vida que você não tenha desejado. Como que é o campo? O campo quer dizer... Olha um exemplo, tá? O que você pensa sobre o concorrente? Vamos supor que você queira com que ele se dane e com que ele perca tudo, vá à falência. Beleza. Tomara com que você se dane e com que você vá à falência. Para quem que foi o desejo? Para você. O concorrente não vai. Infelizmente, ele vai ter todo o sucesso no qual ele deseja. Se ele estiver fazendo alguma coisa de ruim, ele vai automaticamente, o universo vai se autoajustar. Significa que o outro, para o universo, ele não existe. Só existe eu no universo. Tudo aquilo que eu penso e sinto vai criar a minha realidade. Para você, só existe você no universo. Para o Alessandro, só existe o Alessandro. Ok? Fez sentido? Então, o que eu estou falando sobre o outro? O que eu estou reclamando sobre o outro? O que eu estou julgando no outro? O que eu penso sobre o outro? Está criando a realidade que você vive hoje. Por isso que o slide está dizendo o quê? Atração inconsciente. Porque se você tivesse consciência, você não estaria pensando e desejando isso. Então, você observa e recebe. Você observa que recebe, tem em sua vida. Você está observando a escassez. Isso vai gerar uma frequência que vai criar essa realidade e o resultado vai ser a experiência. Os atores vão aparecer para validar o teu sonho. O que eu estou falando sobre o teu sonho?